Ontem Errei, compreendi esta verdade A pessoa com saudade Perde tempo em se deitar Dormir, e quem disse que eu pude A não ser que tudo mude Eu não durmo nunca mais Saudade é uma dor tão caprichosa Chega a ser deliciosa Momento em que dói mais Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me sinto louco Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Ontem, ao deitar na própria cama Eu tentei fechar os olhos e pensar em mim somente Porém, eu até de mim esqueço Um amor tem alto preço Vale mais do que a gente Viver tudo é muito relativo Nem o sono é muito tempo Quando a saudade aparece A vida já não tem qualquer sentido A vida já não tem qualquer sentido A gente se reperdiu no lugar que mais conhece Ontem fez um dia só e já me sinto louco Parando pra pensar no lugar que mais Parando pra pensar parece pouco Outro Mercめio Salva-se Teia Teu 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 Legenda Adriana Zanotto